A Santander Financiamentos, em parceria com o Portal de Documentos, criou um espaço totalmente novo para a negociação de dívidas. O Negocia Digital foi pensado para facilitar a forma de você negociar suas dívidas com as melhores ofertas, de forma fácil, rápida e de qualquer lugar. Em poucos cliques é possível resolver tudo o que precisa. Com o Negocia Digital, o cliente renegocia suas dívidas escolhendo uma opção adequada ao seu orçamento. As transações são realizadas quando e onde for preciso. Tudo funciona online, através do smartphone, computador ou tablet. A negociação do Negocia Digital acontece em um ambiente totalmente seguro. Isso garante a privacidade dos dados e das informações do contrato. Além do mais, a parceria do Santander com o Portal de Documentos é super garantida. O portal é um parceiro homologado pela Santander Financiamentos. Com a plataforma, inovamos na forma de negociar os débitos, disponibilizando mais um canal digital para o cliente, visando melhor experiência e gerando um grande ganho para todos. Renegociações de dívidas resolvidas com praticidade e com especialistas no assunto. Esse é o Negocia Digital, uma parceria do Santander com o Portal de Documentos.